Você fez um grande sucesso com o Sambô, o Sambô de 2006 até 2015, foi o período que eu fiquei na banda. É impressionante que o Sambô eu conheci numa viagem que eu fiz pra Pôr de Galinhas, e eu vindo lá no hotel, eu falei Puta, mano, quem é esses caras que estão tocando rock com instrumentos de samba e tudo mais? Conta um pouco desse momento aí, como que foi essa ascensão? Então, eu não acredito que tenha sido rápida, porque vocês já deviam estar batalhando há muito tempo. Antes de conhecer, antes de participar do Sambô, a gente estava numa batalha gigante com a música, né? Viajando pra todos os cantos, fomos pro Rio de Janeiro, enfim, tem muita coisa antes do Sambô, que a gente pode até falar. Mas me chamaram lá de Ribeirão Preto pra eu tocar a percussão, num grupo de samba, sambas tradicionais, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho e tal. Samba Raiz. Uma roda de samba e tal. O Sambô já existia, não há muito tempo, mas eu já conhecia, eram amigos lá de Ribeirão, né? Não era formado por empresários, era um grupo de amigos, né? Não, era um grupo de amigos. E daí a gente foi tocar num aniversário. E muito informal, sabe? Bermuda, chinelo e a galera ali do aniversário. Tinha umas 20 pessoas e tal. E resumindo toda a história, a gente fazendo o Sambas e os convidados eram roqueiros. Então chegou aquele cara ali na roda, falou, pô, para com esse negócio de pagode, você tinha que tocar um rock and roll, sabe? Toca Raul. E a gente pegou e arriscou, né? Com os instrumentos que a gente tinha, instrumentos de samba, a gente cantou a primeira música, que foi uma música da Janis Joplin, né? Com os instrumentos ali a gente fez uma batucada com aquilo. A Janis já fazia parte do meu repertório por outras bandas. Então foi fácil, foi natural para a gente conseguir fazer isso aí. Fazer uma adaptação ali. Foi surpreendente para a gente, foi surpreendente para o público também. E aí começamos essa história de começar a misturar coisas internacionais inusitadas, né? Tipo Led Zeppelin, Super Tramp, James Brown, com aqueles instrumentos que a gente tinha que eram bem típicos do samba, com exceção do teclado e da bateria que também tinha na roda, né? O Sudu é um grande baterista que sabe fazer esse mix de tocar samba. Ele é muito swingado, mas ele toca e se de si muito bem também, sabe? É a firmeza do rock. Então ele toca com o chimbau aberto, tem a pegada forte da caixa e tal. E ele faz essa mudança do samba com o rock muito bem. Muito interessante você falar que foi bem por acaso, assim, bem eventual que isso aconteceu. Porque vendo de fora, como é uma proposta inovadora, assim, né? Para a gente pensando samba e rock aqui, pensando no Brasil no momento que aconteceu. Então, parecia uma proposta, assim, né? Parecia que foi pensado esteticamente antes, assim, né? Mas, então, é interessante saber que foi bem por acaso que aconteceu. E foi engraçado que em todo o tempo que eu fiquei no samba, a gente não podia ensaiar. Porque se a gente ensaiasse, dava errado. Caraca, que legal! Porque a gente tinha ideias muito diferentes na música, assim, né? Então a gente estava naquela roda fazendo um som. Se a gente fosse pensar em fazer alguma coisa, cada um tem a sua ideia. Né? Então, sempre que a gente ensaiou, deu errado. A música não andava, a gente tirava a música do repertório. Mas, em algum momento, você chegou a pensar que aquilo era muito rock para ser samba e muito samba para ser rock? Olha, depois da gente conversando, a gente falava, poxa, isso aqui, sabe? Estava numa zona cinzenta ali, talvez? Não, mas, olha, a primeira vez que a gente fez foi surpreendente de bom para a gente. A gente falou, poxa, que legal, cara, sabe? Cantar essas coisas que a gente sempre cantou em bandas de rock e tal, de uma forma swingada e com instrumentos de samba, sabe? E sair tão natural. A gente gostou muito. E, poxa, aí o fato da gente ter gostado já foi massa, sabe? Então a gente pegou e tocou e começamos a brincar com aquilo. Brincar mesmo, sabe? Pede uma. Daí a galera empolgou, né? Pedia de tudo. E a gente chegou a tocar de tudo, né? Não gravamos de tudo. Mas comercialmente era complicado? Comercialmente, como você diz... Na forma de se enquadrar. Não, cara. Como tudo que é sucesso, que é impressionante, tudo que é criticado e que vira meme, acaba fazendo sucesso. É uma coisa muito louca. E a gente foi muito criticado. Tinha muito rei na época já ou não? Tinha. Tinha? Tinha. Tinha tanto radicais do rock'n'roll quanto radicais do samba. Isso aí, sabe? Você tá mexendo numa obra sagrada aí de uma banda de rock. Pô, a tragédia é na Irlanda. Vocês vão transformar em samba. E a galera do samba também, que isso aqui não é samba nem aqui nem na China e tal. Mas na nossa cabeça a gente tava, até então, a gente nem sabia o que a gente tava fazendo. A gente só tava tocando e... Curtindo uma onda ali. Curtindo uma onda ali, sabe? Misturando dois gêneros musicais, é isso. É. E que nem veio da nossa cabeça. A gente, na verdade, a gente percebeu que a gente tinha as peças certas pra fazer isso, enquanto isso aí tava acontecendo. A gente nunca imaginou, não, vamos botar aquele cara, que aquele cara é legal pra fazer isso que a gente, sabe? Foi uma coisa que só aquela banda, com aquela formação, conseguiria fazer. Tanto é que eu já tentei fazer da mesma forma até, e não é a mesma coisa, sabe? Como eles também, hoje que a banda se dissolveu, não conseguem fazer a mesma coisa. Sim, fazem um bom trabalho, porque são ótimos músicos, e a minha banda também, na minha opinião, é a melhor do mundo e região. Mas aquilo lá era uma mágica que aconteceu, aquilo lá e... Como eu disse, se a gente ensaiasse, a gente não conseguiria fazer, porque as cabeças eram totalmente diferentes.